Bem legal a feira, porque divulga a marca de todo mundo, todo mundo pode expor, as pessoas que passam pelo centro, vem aqui, entram, conhecem, e é legal porque é uma oportunidade de você divulgar para o público físico, né? A sexta edição está sendo incrível, porque era uma coisa que às vezes a gente nunca sabe se vai continuar ou se vai ter. E é sempre muito feliz quando os projetos continuam, tem uma estrada, que a pessoa fala, não, vamos fazer, vai dar certo. Eu estou achando muito boa a edição. Eu acho uma ideia fantástica, porque é uma oportunidade que nós temos, os pequenos empreendedores, de mostrar o seu produto, né? Eu já trabalho com material reaproveitado há bastante tempo, com reaproveitamento de madeira, e eu tenho alguma habilidade para pintura, essas coisas, e aí a gente começou a produzir e deu certo. Legenda Adriana Zanotto